E está 17 a 20 nessa incrível disputa acirrada entre os dois jogadores mais malhados da história desse esporte. A plateia encantada com o jogador mais novo está extasiada pelas lembranças do passado e do ilustre do jogador mais velho. Meu Deus! Eu venci! E eu não venço há anos. Finalmente você ficou bom. Qual é o meu prêmio? Além da medalha de ouro olímpica, é claro. Você vai ganhar um peixe. Um peixe? Um peixe? Ah... Ah... Então é isso. É isso. É a última vez que a gente se encontra. O bebê está quase chegando. Ah... 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 Pai... Parabéns... Meu filho... Meu pai... Tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem alguma coisa que você queira fazer? Ah... Eu não sei, mas tem... Uma coisa... Um passeio rápido. É totalmente contra as regras, é claro. Mas se não mudarmos nada, se tomarmos muito cuidado, não vai ter problema. Mas... Seria muito bom. Não... Eu estou tentando... Estão tentando, ser tanto... Ah... 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 É isso aí! Ah... 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 Eu estou cansada. Valeu, tá? Eu estou quase em dia com a minha história Como todas as famílias fazem Nós nos acostumamos à vida depois da morte E ela continuava boa E as coisas voltaram ao seu ritmo normal E as coisas voltaram ao seu tempo E as coisas voltaram ao seu tempo